Um homem é suspeito de matar vizinho em Massaranduba, de acordo com as informações, o acusado pelo crime que a vítima havia furtado é o seguinte, ele achou que o vizinho tinha furtado algo. Meu amigo... Aí resolveu matar. Vamos ver. Ao vivo, conta pra gente, Gabriel. Esse fato lamentável. Diz que houve uma bebedeira, confirma aí se eles estavam bebendo, porque é uma tese da bebida. Vai lá, Gabriel, é com você. Boa tarde mais uma vez. Isso mesmo, Vinícius, mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a toda a Paraíba que nos acompanha neste momento, tarde de segunda-feira, início de semana. Veja bem, esse fato foi registrado na tarde de sexta-feira, 9 de fevereiro, na zona rural do município de Massaranduba, município aqui até bem próximo de Campina Grande. De acordo com as informações que nós apuramos, a Polícia Civil efetuou a prisão justamente do homem de 59 anos de idade que assassinou com golpes de foice o seu vizinho de 31 anos, que foi identificado como o Edmilson Sobrinho. Esse fato, como disse, na zona rural de Massaranduba foi mais precisamente no sítio Chupadouro, na última sexta-feira. A prisão aconteceu, é um destaque, justamente a celeridade da polícia, a delegacia de homicídios foi acionada e em menos de uma hora efetuou a prisão desse homem, que estava a cerca de um quilômetro de distância de onde esse fato aconteceu. E o relato, Vinícius, é exatamente esse, de que a vítima, o cara de 31 anos que acabou aí morrendo, do que esse golpe de foice, estaria assaltando a residência do homem de 59 anos de idade. Com relação ainda a esse caso, o delegado falou conosco, infelizmente não pôde gravar, o delegado Ramírez São Pedro, da Delegacia de Homicídios, ele destacou que em depoimento o suspeito falou que a vítima havia furtado alguns objetos de sua residência e que na sexta-feira, dia desse crime, sexta-feira à tarde, retornou à sua casa para realizar um novo furto. Na ocasião, o acusado de 59 anos de idade atingiu o Edmilson, de 31, com um golpe de facão no pescoço. A prisão aconteceu, como disse há pouco, de maneira muito célere, cerca de uma hora depois, por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia aqui, da Polícia Civil aqui de Campina Grande. Vinícius, você me questionava com relação a uma bebedeira. O fato é que circulou nas redes sociais, está circulando até hoje, é um fato que repercuta aqui na região de Campina Grande, a imagem do corpo do Edmilson. Ele já sem vida, na verdade, e ao fundo a gente encontra uma piscina com algumas crianças. O que a gente tem apurado aqui com relação a esse fato? É que estava acontecendo, sim, um momento de descontração, e muito em virtude do período carnavalês, com algumas crianças, a família, quando esse fato foi acontecer. O fato chocante, claro, porque estavam todos reunidos, momento de confraternização, momento de reunir crianças, inclusive o corpo do Edmilson ficou bem próximo às crianças que estavam numa piscina, fato realmente que repercutiu bastante. O destaque é que esse homem de 59 anos, que não teve a identidade divulgada, encontra-se na central de polícia, na carceragem da central de polícia aqui de Campina Grande, deve passar por audiência de custódia nos próximos dias, e o que ele alegou em depoimento foi isso, que matou em legítima defesa para proteger o seu patrimônio na zona rural do município de Massaranduba, sítio chupadouro, região aqui de Campina Grande. Vinícius. O que eu tenho é que estava havendo uma bebedeira. Uma bebedeira. E outra aversão é do que matou, né? O que morreu é só se ele falar através de uma transcomunicação. Então, ele tem que fazer aquele programa que eu fiz, eu e nosso Jaime Maci, que é a Vozes do Além, e falamos, viu? Quem quiser assistir está no YouTube. Coloca ali, Além, não é? É, no YouTube. Além da história. Conseguimos, né? Quem acredita ou não acredita, mas aí é a versão do que matou. É muito estranho o cara furtar em plena luz do dia, voltar a furtar de novo em plena luz do dia. Força à noite, madrugada, mas com criança lá, essa história está diferente. Essa história aí... Eu tenho um pouco de tempo nessa área, só mais de 30 anos, não sei de nada, mas não cai muito nessas conversas, não, viu? Ele diz a versão que quiser. No Brasil, o réu, o indiciado, pode mentir à vontade, porque não há crime de pé júri. Nos Estados Unidos tem. Lá, se o cara mentir, ele já paga por pé júri. Se depois já puxa provar o contrário. Aqui o cara inventa e diz o que quer, e cola. Se não cola, eu não sei, né?